E o Jair Bolsonaro vai privatizar essas estatais tudo aí, tá ok? Olha só, eu sou o Thiago Feitosa e tô aqui pra mais um vídeo, nossos vídeos onde a gente tá fazendo uma análise econômica um pouco mais aprofundada das coisas aqui. E antes da gente ir pro vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever no nosso canal, porque a gente tem a meta de chegar a 20 mil inscritos no nosso canal antes do Bolsonaro privatizar a Petrobras. Então se inscreve aí no canal, deixa aí um joinha, e nesse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre o viés ideológico de quem gosta de privatização, de quem não gosta de privatização. A ideia é ajudar você a formar a sua opinião de uma maneira bem honesta, tá? Primeiro deixar muito claro que eu não sou imparcial. Sim, eu tenho um lado, você também tem um lado, eu tenho uma opinião e você também tem. O que eu quero trazer é quais são os pontos que a gente se discute e depois dizer por que eu tô trazendo isso. Lembrando que esse nosso canal é um canal onde a gente trata de assuntos sobre certificação do mercado financeiro. E o que acha a Petrobras tem a ver com tudo isso? Basicamente, a gente acredita que pra você ser um excelente profissional no mercado financeiro, você tem que entender de tudo que envolve a questão econômica do nosso país. E por isso, todas as quartas-feiras, a gente vem aqui discutir sobre assuntos econômicos e não sobre certificação. Beleza? Vamos lá. Olha só, o futuro ministro da Fazenda, futuro ministro da Economia do presidente eleito Jair Bolsonaro é o senhor Paulo Guedes. Amanda, põe a foto do Paulo Guedes aqui no vídeo pro pessoal ver. Bem, todo mundo já conhece o Paulo Guedes, mas... O Paulo Guedes, ele é conhecido, entre outras coisas, por ser um economista com viés liberal. E um liberal, por definição, acredita que privatizar empresas é um bom caminho. Desestatizar as empresas é um bom caminho pra economia. Primeiro eu quero deixar claro, olha só, o Bolsonaro junto com o Paulo Guedes já disseram que não pretendem privatizar a Petrobras. Mas eu tô trazendo a Petrobras pra gente estudar, pra gente discutir, bater um papo sobre a importância da Petrobras na nossa economia, pra que você saia daqui com a sua opinião a respeito de privatização ou não, ou pelo menos com uma pincelada sobre isso. Beleza? Então é isso, ó. Paulo Guedes é liberal, pretende desestatizar muitas empresas, mas já se manifestou dizendo que não pretende desestatizar a Petrobras. Vamos entender o seguinte, tem uma galera da sociedade, uma parcela, que eu vou até fazer assim com a mão esquerda pra ficar fácil a gente identificar. Tem essa galera aqui, que é contra a privatização da Petrobras e de qualquer outro estatal. Beleza? E eu respeito a opinião dessa galera, respeito a sua opinião, e vamos entender o porquê que essa galera é contra e quais são os argumentos. Ou seja, essa galera aqui, que é contra a privatização da estatal, ela alega o seguinte, que uma empresa estatal, ela tem de funcionar em função da sociedade, e não em função do lucro. Em outras palavras, essa empresa pode inclusive abrir mão de buscar grandes lucros pra fornecer bons serviços pra sociedade, tudo bem? E se tratando de Petrobras, a gente tá falando de petróleo, a gente tá falando de combustível, que é tão essencial, a gente tá falando do gás de cozinha. Então essa galera que é contra a privatização entende que a estrutura da empresa estatal tem de existir pra servir a nação, mesmo que isso represente não ganhar, não ter lucro com isso. Essa mesma parcela também acredita o seguinte, que uma empresa estatal quando tem lucro, ela tem de pegar esse lucro e reinvestir na sociedade, pra financiar serviços como saúde, segurança, educação, entre outras coisas. Bom, essa outra parcela também acredita que se a gente vende a empresa pra, principalmente investidores estrangeiros, esses investidores estrangeiros vão usar a estrutura da empresa para fornecer para outros países em detrimento do nosso. É mais ou menos assim, ó, é o seguinte, eu sou um gringo, comprei a Petrobras e, ó, eu tô vendendo aqui combustível refinado, etc, etc, gasolina. Você quer comprar, Brasil? Eu vendo pra você por 10 reais. Você quer? Quer. Não quer? Eu vendo pra fora. Ou seja, vai sobrevalorizar o preço do produto pra nossa sociedade, que pode ser prejudicial. Então, basicamente, estes são os argumentos dessa galera aqui, ó, que eu tô mexendo com a mão esquerda pra te ajudar. Tem uma outra galera que é a favor da privatização da Petrobras e de qualquer outra empresa. Quais são os argumentos que essa galera tem pra falar sobre privatização, ou melhor, desestatização? Basicamente que uma empresa privada, ela vai sempre buscar eficiência. Então, eficiência significa produzir mais com menos e, em contrapartida, pra isso ela pode, inclusive, diminuir o preço. E aí, tem um outro argumento, que essa galera aqui diz, que se ele vai buscar lucro sobre tudo, ele vai, inclusive, aumentar o preço. E aí, essa galera aqui da direita, que costuma dizer o seguinte, olha, não, tem que privatizar. Ela diz assim, olha, é preciso privatizar e abrir o mercado para concorrência. Isto é, ter mais players operando neste mercado. Porque se você privatiza, mas deixa um monopólio, você vai piorar tudo, tá? Você vai fazer com que a coisa fique pior do que estava quando era estatal. Então, é preciso privatizar, segundo essa teoria, e abrir o mercado. Porque assim, as empresas vão buscar mais eficiência, vão produzir mais com menos. E se eu produzo mais com menos, inevitavelmente o preço do meu produto cai. Então, a gente vai deixar de pagar 4, 5 reais na gasolina e pagar 3, 2 reais. Beleza? Basicamente é isso. Essa galera também acredita que uma empresa estatal, via de regra, é administrada não necessariamente por um cara competente e técnico para administrar, mas por um apadrinhado político e, portanto, este sujeito tem a tendência de administrar esta empresa não pensando na empresa e na sociedade, e sim no partido que o indicou. E é daí que nascem as corrupções, é daí que nascem as obras superfaturadas, é daí que nasce esse desvio de milhões e bilhões e bilhões e bilhões. Fechado? Então, basicamente, essas são duas linhas para que você tome a sua decisão a respeito de privatização ou não. Eu quero enriquecer esse debate, trazendo aqui alguns dados, para dizer o seguinte. Quando uma empresa é privatizada, quando uma empresa está sob o controle da iniciativa privada, não significa necessariamente que estar sob o controle da iniciativa privada é ser ruim para a sociedade, é não investir na sociedade. Pelo contrário, uma empresa, quanto mais lucro ela tem, mais ela gera valor para a sociedade, tá bom? Seja uma empresa estatal, seja uma empresa privada. E acredite você, o lucro é o que menos importa nessa equação. Ah, mas o cara comprou a Petrobras, a Petrobras vai ter lucro, ele vai levar o lucro embora. E daí, qual é o problema? Não tem problema nenhum nisso. Olha, deixa eu explicar para você sobre a questão da geração de riqueza. A gente tem uma miopia de acreditar que a geração de riqueza de uma empresa está ligada ao lucro que ela gera. Não, para, não é isso, não é isso. O lucro é o que menos importa. E aí, eu vou estudar aqui com você a Petrobras, trazendo aqui alguns dados, trouxe até uma colinha. A Petrobras, no último trimestre deste ano, anunciou um lucro de 6,6 bilhões de reais no último trimestre. Aí, essa galera que é contra a privatização, vai falar assim, tá vendo? É isso aí mesmo, olha só, dá lucro. Então, a gente vai usar esses 6,6 bilhões de reais e vamos investir em saúde, educação. Não vai, criatura, não vai. Mesmo que é uma empresa estatal, não vai. E eu vou explicar para você porque que não vai e porque que o lucro é o que menos importa nesta equação. Fechado? Então, eu trouxe aqui uma super cola e vou pedir a ajuda da minha super editora para que toda vez que eu falar alguma coisa aqui, ela vai colocar essa informação para que você possa ver com seus próprios olhos. Olha só, como eu disse, a Petrobras teve lucro no último trimestre de 6,6 bilhões. Só que a gente vai analisar a Petrobras pelo período de nove meses. Em outras palavras, dos três primeiros trimestres de 2018. Petrobras teve um lucro líquido de 23,7 bilhões de reais. Beleza? É bastante grana? Claro que é. Esta grana será reinvestida na sociedade porque é uma empresa estatal? Não. Primeira regra. Para que uma empresa sobreviva por muito tempo, ela não pode e não vai distribuir todo o seu lucro para os seus acionistas. Ela vai distribuir uma pequena parcela do lucro para os seus acionistas e o restante ela vai reinvestir. Reinvestir em tecnologia para que ela possa produzir mais com menos, construir, nesse caso, plataformas de petróleo e assim sucessivamente. Beleza? Eu dei uma olhada aqui no Estatuto da Petrobras e ela diz que vai distribuir no mínimo 25% do seu lucro. Então, a gente assume que 25% do lucro de 23,7 é 5,93 bilhões de reais. Está vendo? 5,93 bilhões de reais que volta para a sociedade, não é? Não. Não é. Olha só, o governo federal detém somente 45% da Petrobras. Então, se a gente pega 45% de 25%, como diria ex-presidente Dilma, fez uma bagunça com os números aqui, basicamente os dividendos que vão para o governo são 2,67 bilhões de reais. Lembrando que, nesse 2,67 bilhões, parte vai para o Tesouro Nacional, parte vai para o BNDES e outra parte vai para a Caixa Econômica Federal, que são empresas estatais e não necessariamente essa grana vai voltar para a sociedade. Pode ser que essa grana seja utilizada para financiar um Joesley Batista da vida. Tá bom? Então, grava esse número. 2,67 bilhões é o que o Estado tem de dividendos. Agora, a gente vai para o que mais importa na Petrobras. Neste mesmo período em que ela teve 2,67 bilhões de reais em dividendos para o Estado, lembrando que nem tudo vai para o Estado, mas vai para as empresas estatais, essa empresa pagou nada mais, nada menos do que 116 bilhões e 200 milhões de reais em impostos. 116 bilhões de reais em impostos. Sabe o que isso significa? Que se fosse uma empresa privada ou se fosse uma empresa estatal, ela pagaria 116,2 bilhões de reais em impostos, ok? Porque ela está operando nesse país. Então, aqui não faz diferença nenhuma. Fechado? Outra coisa importante. Esta empresa gastou 19,7 bilhões de reais com folha de pagamento. Ela tem aproximadamente 60 mil colaboradores e esses 60 mil colaboradores receberam 19,7 bilhões de reais. Sabe o que isso significa? Significa que 60 mil pessoas vão ao supermercado, pagam escola para os filhos, têm renda e, consequentemente, gera renda para a sociedade. Tá bom? E isso uma empresa privada também faria. Fechado? Outro ponto é que essa empresa gastou 60 bilhões de reais com remuneração de capital de terceiro. Basicamente, essa empresa tomou dinheiro emprestado de investidores, essa empresa pagou aluguel de terrenos, pagou aluguel de espaço. Qualquer coisa que alguma pessoa em algum lugar do mundo colocou dinheiro ali, ela está remunerando através dos seus contratos. E aí, a pessoa fala assim, É, mas quem é o investidor é aquela pessoa que tem muito dinheiro e o pobre não é beneficiado com isso. Mais ou menos. Sabe por quê? Porque imagina que você tenha lá 10 milhões de reais e resolve investir em alguma coisa. Você vai lá, recebe os dividendos, no caso, a remuneração pelo seu capital. Isso traz para você mais recursos. Só que esse processo não é você chegar lá e tomar o dinheiro na Petrobras. Existe um monte de profissional envolvido nesse processo que está sendo remunerado pelo seu respectivo salário. Você consegue contratar o serviço de uma outra pessoa. Então, você nunca gera riqueza sozinho. Beleza? Outro ponto. Senhorita Petrobras gastou nesse período 94 bilhões de reais com fornecedores. E se eu estou falando que ela pagou o fornecedor, o fornecedor dela não consegue criar as coisas do nada. Ele precisa necessariamente, às vezes, ter outro fornecedor, às vezes, ter ali milhares de colaboradores prestando serviço para esses fornecedores. Então, o ponto é o seguinte. A geração de riqueza de uma empresa nunca está relacionada ao quanto ela gera de lucro. O lucro é o menos importante. Beleza? Essa empresa está relacionada ao quanto ela gera de serviço para a sociedade entre pagamento de impostos, entre folha de pagamento, entre despesas com fornecedor e despesas com remuneração de capital de terceiro. Basicamente, o que essa empresa gerou de valor para a sociedade, ela geraria, independente de ser estatal ou independente de ser uma empresa privada, 290 bilhões de reais, que é a soma de tudo que eu falei aqui. Olha só, ela gerou 290 bilhões de reais de valor para a sociedade. E que o governo recebe de dividendos é 2,7 bi. Percebe que o lucro é a fatia menos importante de toda essa equação? Então, o ponto é, quando a gente fala de uma empresa, que a gente vai privatizar uma empresa, tem gente que acha que o governo, se eventualmente vender a Petrobras, coisa que eu honestamente não acredito, mas defendo, vai vir um empresário, vai pegar as plataformas de petróleo e vai levar embora daqui. Não vai. O que o governo vende é o direito de exploração deste território. E aí o governo consegue criar regras para isso. Eu disse que eu, Thiago, pessoalmente sou a favor da privatização, desde que tenhamos abertura de capital para concorrência. Isso é extremamente importante. Se for para privatizar e deixar monopólio, é pior do que não privatizar. Tudo bem? Então, neste vídeo, eu queria trazer para você um ponto que é comum e está tudo bem com isso. As pessoas que defendem uma empresa estatal, elas não necessariamente são pessoas malvadonas. Está tudo bem. Essa galera acha que a empresa tem que ser estatal e está tudo bem. Tá bom? Existe uma outra galera que acha que a empresa deve ser desestatizada, que deve ser privatizada. Eu, pessoalmente, me enquadro aqui. E eu expliquei para você porque eu acho que uma empresa privatizada ou estatal, a geração de riqueza dela não está relacionada com o lucro que ela gera. Está relacionada com o valor que ela gera para a sociedade. E aqui eu não estou nem contando, por exemplo, com a quantidade de empregos que indiretamente ela gera. Então, toda vez que você vai ao posto de gasolina abastecer teu carro, lembra que você está gerando emprego para o posto de gasolina, você está pagando imposto pela gasolina, o posto de gasolina está pagando imposto. Então, a geração de valor é uma geração em cadeia que quando a gente começa a colocar na ponta do lápis, o que menos importa é o lucro, mas todo o valor que a sociedade tem com a operação de uma empresa, seja ela privada ou estatal. Agora, eu quero saber o seguinte, eu quero que você me conta o que você pensa a respeito de privatização. Você acha que é melhor o governo privatizar as empresas ou você acha que é melhor as empresas serem estatais? Mas, o que eu gostaria é que você deixasse um comentário aqui e justificasse o teu ponto de vista. Olha, eu acho que é melhor ser estatal por causa disso, disso, disso e eu acho que é melhor ser privado por causa disso, disso. Eu penso que opiniões opostas, elas podem e devem coexistir. E junto com as opiniões opostas, nós precisamos ter respeito e argumentos fundamentados. Não adianta chegar aqui e falar Aff, vai privatizar tudo. Explica por que você é contra ou explica por que você é a favor, assim a gente enriquece o nosso conhecimento. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui um gostei e a gente se vê na próxima semana. Um abração e tchau! Tchau!